E olha, a gente muda mais uma vez de assunto para falar agora da situação da Deso. Hoje pela manhã, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e representantes da CUT e do Sindicato dos Trabalhadores da Deso se reuniram para discutir proposta de possível concessão da companhia de abastecimento. A gente confere agora. O ministro Márcio Macedo foi recebido para reunião na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Deso. A conversa foi um pedido da categoria para falar sobre a possível concessão da empresa. Para ouvir um pouco quais são as demandas do sindicato, para ouvir quais são as preocupações sobre essa questão da Deso. Eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui no governo de Marcelo Dedo. Fui membro do conselho de administração da Deso. Criamos o programa Água do Sergipe, que uma das coisas era para ajudar a reequipar a Deso, combater as perdas de captação da água entre o local de captação até chegar na casa das pessoas. Então, é um assunto que eu acho muito importante. Água é um bem universal. Água é algo que tem que ser gerido pelo Estado e controlado pelo Estado para atender a todos de forma igual. O que o sindicato teme é que a concessão ou privatização parcial da Deso prejudique o serviço de saneamento básico e abastecimento de água no Estado. Na proposta, essa privatização aconteceria por pelo menos 35 anos. O pedido do Sindicato é de que o ministro e o governo federal dialoguem com o governo estadual para impedir a mudança. Os problemas recorrentes que a gente observa no nosso Estado hoje, no Rio de Janeiro e em Alagoas, a gente está acompanhando de perto a imprensa, os resultados não são nada satisfatórios. E a vinda do ministro Jaqui é justamente para a gente colocar as nossas preocupações, o cenário político e tentar viabilizar por intermédio dele, pelo bom relacionamento que ele vem tendo com o governo do Estado, tentar apaziguar essa situação e ver se existe um melhor cenário para o destino da Deso, que a gente sugere que seja de investimentos públicos e que a Deso atenda os problemas pontuais existentes no nosso Estado e que traga um índice de satisfação melhor à nossa população. A CUT também participou da reunião com o ministro. A Central Única dos Trabalhadores em Sergipe defendeu a valorização dos profissionais da Deso como caminho de melhorias para a prestação de serviços no Estado. A valorização passa pela questão salarial, que é importante, mas também as condições de trabalho. As grandes reivindicações que é feita é o material que, de fato, os trabalhadores executam os serviços, que acaba agravando esse atendimento para a população. É preciso ter todo esse cuidado, ouvir o sindicato, ouvir os trabalhadores das necessidades, de fato, para corrigir os problemas que existem na empresa, para levar o serviço à população. Márcio Macedo falou sobre o que poderia ser feito enquanto ministro diante do assunto e prometeu dialogar com a gestão estadual. Estou à disposição para estabelecer diálogos, se eu puder ajudar, tanto em relação ao governo federal quanto em relação ao governo do Estado. Eu tenho um princípio de concepção, eu acho que a água não deve ser privatizada, deve buscar outros caminhos para encontrar a solução dos problemas.